Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou o Flávia. Sejam bem-vindos a Santorio. Hoje estamos aqui para fazer um lançamento, que não é mais lançamento, mas a gente tá gravando mesmo assim, que é toxina, substância nociva. Do Anirap com o Okabe. Produção Hunter. Toxina, o que vem na minha cabeça? Alguma simbiose. Simbiote, simbiose. Simbiote, simbiose, não sei qual que é o certo. Mas é algum parente do Venom aí. É, eu vi um carinho parecido com o Venom lá. Deve ser parente do Venom, provavelmente. Enfim, vamos ver o que é. Anirap nunca decepciona. Sim, eu acho. Um, dois, três e... Play. Anirap. Semega, Razer, Enoch. Tec. E Hunter. É o Venom? Não. É filho de quem? Ele é uma parte do Ternificina, porque eu vou conseguir ver o Nacê. Lembrando que o nosso estiver, não. É o nome do Ternificina. É o nome do Ternificina. É o nome do Ternificina. Desse monstro que carrega. Separados não podemos, contraveno o Ternificina. Se nos unimos eu sei. Que ficaremos imbatíveis. Nos tá tornando... Nos tá... Toc, 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 Toc! Toc, 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 Toc! Fazer tua carinha viseira, Toc, 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 Toc! Sentindo adrenalina... Caramba! Está empurrindo, estou expurgando o veneno. Substância nociva, que te corra em poder. É, no Itoc, vem carinho não pode caçar. É sempre a areia primero te achar. Por favor só não vai te ajudar. Parece muito Homem-Herói, hein? Sim, parece. Lembra muito Homem-Herói, hein? É uma mistura de Homem-Herói com Homem-Herói. Ricardo Cina, que é o pai deles. Aparentemente. Ele é herói? Não sei. Combatendo o que? Tudo bem, mas não esqueça qual de nós está no controle. Toque, toque! Batendo na porta, não é serviço de guardo, mas eu já cheguei entrando. Ei, ei! Desculpa, recomeu por atrapalhar a banda, mas você está preso, mano. Eu sei que estava no controle, mas claro que eu estava errado. Devoramos o bandido, não me sinto, estou culpado. Eu tomei uma decisão de acabar com minha vida, mas que droga e toxina, eu não queria ser salvo. Não me veem com isso! O que você está fazendo? Vai mesmo morrer! E seu filho ou pequeno? Se você não quer me deixar morrer, então permite o comandá-lo. Já disse, sou seu parceiro, não porra de seu escravo. Abusamos quem? Vamos focar nos seus atos. Pai, toxina, nós temos um contrato. Nossa, que você gira. Eu não entendi se ele é vilão ou se ele é anti-herói. Não sei, é um bingão. É, não é um bingão. É um anti-herói. Acho que é anti-herói. É, é um anti-herói anti-herói. Não parece nada. É tipo o Venom no filme do filme do filme do filme. O governo do primeiro filme era muito mal, o segundo é um problema, então ficou um problema. Parece o do Meren, né? As garras da Meren e Doura do governo. Sim, mas não faz ele mesmo. Sim. Tá com taxa. Sentindo a adrenalina Cês não tão vendo, tô expurgando o veneno Substância nociva e te ver Terem a sorte de correr, né? E o do Pernicina? Ou não? Caramba! Acabou rapidinho Acabou rapidinho, não contou muito do personagem Eu não sei se porque realmente não tem muito do personagem Com história Mas deixou eu curiosa Quero saber mais Se tiver alguma outra música, podem recomendar O Toxino, ele aparentemente, como diz no filme do rap, ele é filho do Carnificina Você não conhece do Carnificina? Não Não Dá pra trabalhar muito do Carnificina se vocês desejar também Porque o Carnificina é uma outra simbiose Mais forte que o Veneno, aparentemente Pelo menos no filme ele era mais forte É do filme 2 lá, né? É, aparentemente no filme ele era mais forte que o Veneno Porque o Veneno até fala, né? O Veneno tá lá, tipo, na forma dele bem grandona Daí ele veio e falou, ih, é vermelho Porque o Carnificina é vermelho Daí falam que os vermelhos Os filmes de vermelho são mais fortes E ele é vermelho, né? Falou por causa agora, ele é um vermelho com preto Então provavelmente ele vai falar, ah, porque ele é filho do Carnificina Então faz sentido ele ser vermelho Mas a questão é, ele é mais forte ou não Veremos nos próximos capítulos Isso O N-Hap e o Okabe mandaram muito bem juntos Eles são muito bons Incrível o Okabe também na outra O N-Hap fez a versão dele humana E o Okabe Sim, sim A da simbiose ficou muito legal Foi muito, muito boa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal Comenta os gestões embaixo nos comentários Qualquer tipo de vídeo Qualquer um E é isso Tchau Tchau Tchau